Bom dia, bora mergulhar. Hoje tem mergulho. É isso aí. Provavelmente o penúltimo mergulho do ano. Hoje dia 29 de dezembro de 2018. Muita chuva, dublado, mas ontem a água estava transparente, quase 20 metros de visibilidade. Não é não, Arthur? É verdade? Então, vamos mergulhar, galera. Daqui a pouco a gente chega no barco, a gente conversa mais um pouco. Barco cheio, tudo pronto. Aguardando só o Adriel pra gente zarpar. E aí, o que você tem a dizer dos mergulhos? Tá tudo certo. O meu instrutor é massa demais da conta. Ó, eu tô feliz com ele. Não é isso que ela posta no Instagram, não, tá? Ah, eu vou deixar aqui, ó. Pra vocês verem o que ela escreve do instrutor aqui. Fala aí, Thaís. Limada pro último mergulho do ano? Sim, maravilhoso. Pode ser. Valeu, galera. Valeu, galera. Chegando na Escalvada, tem mais uns minutinhos de navegação aí. Eu vou fazer a amarração da garateia e das boias. E o Mar Calmo tem uma ambulação pequenininha, que é diferente de ontem, mas a visibilidade continua bem boa e teremos bons mergulhos. Ilha Escalvada. Tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Minhas tranças... A sua habilidade melhorou 100%, o consumo também foram ótimo. O que você tem a dizer? Porque as minhas tranças não são mais as mesmas. Foi ótimo. Foi maravilhoso. Uma grande ajuda do Gabriel aqui. Gabriel foi fundamental. E nosso amigo Fábio. Show de bola. Melhor lá embaixo do que aqui em cima. Mil vezes melhor. Mil vezes melhor. São eles que estão dizendo e eu tenho que concordar. A nossa sala de aula lá embaixo. E agora terminar o intervalo, trocar o equipamento e fazer o segundo mergulho. Vamos lá. Segundo mergulho. Segundo mergulho. Tchau. 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 Mergulhos concluídos. Hoje foi show de bola. A galera mandou muito bem no segundo mergulho lá. Sua habilidade melhorou 100%. Já navegando de volta. Tudo pronto ali no barco. Os empaminhos todos guardados. Amanhã, domingo, dia 30, tem saída de novo. Provavelmente amanhã é o último mergulho do ano. O ano foi bom. Bastante trabalho aí. Bastante saída. Melhorando agora sempre. Verão melhora, né? E é isso aí, galera. Guarapari na minha proa aqui. E bora mergulhar. É bom se inscrever aí no canal. Dá aquele seu like. Comenta e compartilhe. Valeu, galera. Até amanhã. Até os próximos mergulhos. Se eu não fizer vídeo mais esse ano. Feliz ano novo pra vocês. 2019 cheio de coisas boas aí pra todo mundo. Até mais. Bons mergulhos. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigado.